Música Há um momento mágico quando estamos perante uma folha de papel em branco um momento de possibilidades sem fim em que tudo pode acontecer e por detrás desse momento há uma história encantada que começa todas as manhãs numa pequena localidade em Itália o berço de papel como conhecemos hoje é uma história de paixão arte e dedicação de pessoas que a cada dia aplicam todo o seu saber na criação do melhor papel de que poderá vir a precisar é o que fazemos desde há séculos e orgulhamos-nos desse legado continuamos a inovar de forma cada vez mais sustentável só utilizamos celulose certificada pelo FSC estamos gradualmente a eliminar o plástico das nossas embalagens temos uma gestão hídrica responsável devolvendo a água limpa e à temperatura certa à natureza já percorremos um longo caminho porém nunca perdemos a nossa herança ainda fazemos algum papel à mão tal como fazemos desde há séculos esta é uma história de produtos italianos maravilhosos e das pessoas que os fazem de uma pequena localidade nas colinas para as grandes cidades de Itália e para o mundo e o que era uma mera possibilidade transformou-se numa ideia de repente existe é real esta é a nossa identidade somos Fabriano �飲料 não Jacques